Eu tenho os trocos pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Como é que aconteceu? Tu vai falar? Porque se liga aqui eu te amo, me mando uma rica louca Como é que seu mente parou? Tem um beijo na boca Porque melhor deixa eu te dizer Como é que eu chego no freestyle pra fazer pra perceber Porque melhor eu chego aqui Lançando o freestyle que eu mano Cê sabe que esse é o free Porque cê sabe? Deixa eu te explicar Que se quer freestyle você não vai me ganhar Porque melhor sabe que aquilo tô descalço Como é que ia tirar onda com o cordão de ouro falso? Menor se liga eu chego no trampolão Fazendo o freestyle com a imbalização Porque melhor eu ver tu aqui é brincadeiro Que é gastar mas tá com a porra do doido é gente pedeiro Vem tá ligado que eu chego aqui fazendo um frio Bateu de break no YouTube eu vim evoluir Porque se liga deixa eu te explicar Foda-se o que você falar pode cantar que não vai me ganhar Eu cantava, eu cantava Vem ok Vem ok Vem ok É isso que eu tô indo Ei irmã Vai acender uma baseada aí irmã Com certeza Ele é escrita Vai ser rapidinho Essa bacana aqui mano Aí Aí, aí, minha vitória é notória, história o champanhe é falso, vai com o meu dinheiro, nunca vai ser da minha mãe, igual você faz, eu sou sagaz, eu chego mandando bagulho, não me pergunta nada, eu sei que você envelheu, essas pais sabem por que eu não tô verdadeiro, aqui eu sou pedreiro, e eu sou guerreiro, qual foi, você tem que se matar cuzão, eu tô fazendo uma improvisação, bota a mão pra trás do improvisado, e pensando no seu choc inconsciente pra derrimar pra caralho, então se liga, sou verdadeiro, é fã do Johnny, fala dele, você que tá com desejo, tu não é um beijo, na moral, eu tô chegando, te gastando em cima desse instrumental, aí, eu vou te dizendo improvisado, se eu tô fazendo um bagulho, eu tô gastando um bagulho da prata, sabem por que, não vou mentir, isso daí eu abatei num firmado de jet ski, eu tento olhar, eu tento gasar, tomei no seu bato, tô gostando de rimar, o Guilherme é que eu não falo pra tu, se eu que você não pega no olho, se eu não consegue, eu não toma no cuco, você não rima nada, não manda uma flipada, ele não me entendeu, mas eu bato na sua cara, sabe por que, moleque, não procedeu, eu não sou pangolo, não entendi por que esse merda tá rimando. É foda, meu irmão, aí, é foda, aí, aí, aí. Camisa bonita, né? Eu mando na improvisada, você vai pegar a cabisbaixo e quando eu pegar ela ir e levar pra casa. Sabe por que? Você é tranquilão, por enquanto continua sendo merda, mas foda sempre é campeão. Sabe por que? Eu vou te falar, o bagulho é louco, deixa eu só te explicar. Existe dois tipos de MC que fudeu, o MC original e o que sonha que tem como eu. Sabe por que? Isso nunca é decorada, você não vai mandar uma rima improvisada. Aí, eu acho que acabou. E o cheiro que eu sempre sinto desses merda de cocô é foda. Na moral, vou te explicar, fazendo um novo bagulho agora só pra te gastar. Aí, olha só, não tem penteio na sua cara, mas o bigode é de suor. Só foi, eu venho chegando devagar. O bagulho é louco e vê que eu tenho que te gastar. Aí, não me iluda, ele ézinho, deve ter um dolorinho e tá na gacha ali e chupa. Aí, vai te gastar com mão. O bagulho é muito louco, né? desejo de mostrar pra me ouvir, dançar o som da pGeB porque pro barina tá no carro, não traz seus som de rime. Se liga só aí. Porque belé, see sabe, a barina é louca, não foi num agreement do MD porque, você tava deve na boca. Por isso que eu chego borrando pra te desligar. Eu tô ligado aqui pra mim se apetear Tu tá me derrubando a roupa Ele é convidado, tá devendo a boca na forrada A maconha é fiado Não tá ligado, tu é o seu machu Por isso que eu vi a militares Tá mais inscrito, o que é melhor? Deixa eu te explicar Tu tá na onda e se é difícil Eu pergunto que é tão peralco O que você sabe mal no cristal Como é que eu chego nessa rima, mano? Já é uma rima que não vale O que é melhor? Deixa eu te explicar Você é fraco e ainda quer me ganhar O que é melhor? Se liga sem borda de lata Faz o dinheiro, mas a minha pulseira é de prata Por isso que eu tenho que explicar Isso que é o cristal, você sabe Você não vai me ganhar Terceiro! 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 Tá preocupado, tá apavorado Vamos ver se esse round é terceirado Deixa eu te ver, socorro MC Almirante MC Pelé Vamos levar o round Vamos levar o round Vamos levar em consideração os dois round Segura aí, DJ, socorro? Vamos levar em consideração os dois round O flow, a média, já queimou Quem não quer de novo O melhor MC MC Almirante Barulho, quem gostou da rima do cristal Do MC Almirante Barulho, quem gostou da rima do MC Pelé MC Pelé MC Almirante MC Almirante É do Rima do Vivo É terceiro round Todo mundo tem que ver é terceiro round Eita porra de Deus É Quatro, quatro Dois Quarenta e cinco Quatro por quatro Quatro por quatro Quatro por quatro É o número de meio O que é menor? Eu sou inteligente Tá devendo a boca E na sua boca Você tá devendo o tempo Bota o tempo na graça E você não vai me ganhar Bota o tempo na graça Eu vou falar Bota a boca na terra No meu gozo Nunca há de faltar O que é menor? Eu vou ser bravo Não sei gastar Eu vou ser mais Não vou pagar pra um O que é menor? Eu chego longe do fim Eu só tenho irmão Tá pegando travesti O que é o cara que vai te explicar? E se que é do style Tu é fraco Tu o João vai me ganhar Se eu é cruzado improvisado Como que eu tô devendo No MDC lá Não morrer meu trabalho Pegar outro som Eu vou te fingir Até hoje eu vou matar o vestido O que é menor? Eu chego instrumental Você tá derrubando até Trabalhando no morro Tá capirando de tal Se ligar no papo Meia rima é rara Você tá devendo o rádio tubo Dos pornô que você vê De madrugada De madrugada Por isso que você tem A sua cara de babaca O que é menor? Eu rio agora Até de manhã Eu vejo filme pornô Filme pornô Da tua irmã O que é menor? 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 Meu irmão é João Vai adiante Eu pornô dei que Ele é ser foda Piroca preta gigante Tá se matar Perte perda Que moleque Tu perdeu essa coisa Já falei Na sua boca Tá faltando o dente Que pornô de piroca Peta Tu tá experiente Não quero você Não quero você dizer Como é que eu chego longe Na verdade Eu me quero fazer o proceder Eu sou experiente, eu sou o MC, quando eu peguei o tapim, eu tava vendo ele entrando e saindo E tá se ligando, eu tô agulhando, eu improvisando, não sou o MC Você vai sair daqui Tá na caixa, por favor Entendi Tá aí, meu, me voou, mano Ei, ei Só que eu te diria, eu te vejo as MCs, que eu quero ouvir e eles querem Parando pro terceiro homem, que coisa foda